Jack de mel dilui a bala Pela pede mal pelada No meio da sala Um buque na seda carburando Coisa cara Pima de buceta, eu tô de navela, repara E manda um beijinho Lancei uma joia do infinito Salve, salve, apazes e atraso do NMC Pega a cabeça do bagulho Puta que pariu Que calor é esse? Deus me livre e guarde Pega a cabeça do antropo, manda alguém pra nós Ah, da hora, final Não tinha visto mesmo não Emocionante, Lino vs Maria, grande final Não vi a final, pai Cê neurose Vambora Eu vou chegando, mano No verso aqui, quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso, quem não amaria? Cê tem que entender, calma, porta Que eu vou chegando, te passa e passa Até porque eu vou chegando, calma Que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Cê é Ana Maria Praga E não tá rimando nada Chegando longe, eu sou singelo Cê calma, será que vai ter mais um dosadero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou quem tá acabando com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente, no seu pescoço dorma forte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Para o tempo perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Oh Maria Mas suas rimas amarem e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra se entender que na verdade cê não passa Eu trago versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Vamos lá Calma aí Pra mim Um a zero Lino Por pouco Vou explicar A Maria teve uma punch Muito forte Tá ligado? Uma punch Fatality E umas duas punches boas Tá ligado? Entendeu? Duas, três punches boas O Lino Teve duas punches Fatality E mais umas duas punches boas Na matemática Lino por pouco Se a Maria levar Aterro nenhum Respondeu bem Jogou bem Mas pra mim Rima por rima Um a zero Lino Um a zero Maria Dois a um nos votos Quem era o jurado? O cara nem mostra É pra evitar Música Você, mas você vê que você é criança Por isso meu amor não mantém a sua esperança Sinceramente, você não avança Hoje você vai somar, pega meu tambor e agora dança Pra você entender que você vai tomar Sinceramente, que agora eu vou improvisar Porque parceiro, você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso meu amor, que agora não se espera, mano, vem E agora que as minhas rimas, você vai além Eu mando um patalete no final, falo gang, gang Pra você entender que é assim Sinceramente, a Maria vai casar seu fim Por isso meu amor, que esse é o trocadilho Ele faz o detrás de um prazer o seu novo filho Que o que? Que o que? Que o que? Ei, 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 ei Calma lá, calma lá, calma lá 3, 2, 1, de lá Ele tem um novo filho, calma, essa é a sacacidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Você, mas eu já faço, porque eu tô mais aí, salto Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pró-Cilândia Eu vou fazer no rosto Você sabe, já me filha Até porque hoje não bate pra paz Se calma, que eu chego a campurro Então se calma, meu parceiro Você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um spin de voo Eu sou filho do Cante Terceiro round sem sobrar de dúvida Esse round aí, vindo porra Não tem como perder nem fudendo A porra, meu Deus de porra A porra, meu Deus de porra A porra Salgado, Maria Onde é que eu não me falo? Onde é que eu não me falo? Salve você, meu Deus de porra E vai para a minha chora E só vou, 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 vou Trago, me salva Eu te imagino, eu te imagino Nós, um, um, um Se é filho do Cante Foi isso mesmo que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso Cê sabe que hoje rimbar cê não porta Não tô dentro do bolso 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava com o seu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furando Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um gê Tava no bolso, depois cê saiu Pra separar na sala do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram o país O rimão clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Os MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais R, Mac, Jake, C, T O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu proche vai na sua cara O público já comprou o lino Não tem mais jeito Não tem mais jeito A Maria não vai pegar esse round aí Nem querendo muito Já comprou o lino já A primeira No caso a segunda volta dele A primeira punch foi boa E a segunda punch não foi tão Mas o pessoal já veio gritando forte Já compraram o mano já Agora vai ser ouço pra Maria Conseguir fazer qualquer coisa nesse round Teve até uma punch que a Maria acertou Que eu achei que valia mais impacto Que o pessoal não veio, tá ligado? É só o boa, Maria Eu vejo o bichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 1, 2, 3, 2, 1 Sinceramente você tenta fazer Mas na verdade você nunca achou Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje você sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que vocês querem Hoje no verso consome Vai pôr minha cara pra dentro Maior que ou pior Então me chame de Johnny Vacilou, Maria Quando a Maria falou o bagulho Da cara pra dentro Que deu certo Era pra ela falar já Tipo, não vi no segundo verso Falando Vai ser a versão Sei lá, chilena do Johnny Um bagulho assim, entendeu, pai? Pra poder Seguir na série de raciocínio E tirar a resposta dele Ela não usou Acabou que na segunda Ela quis espetar ele Falando um bagulho de rima clichê Aí tomou Nossa senhora Não, na real Eu quis espetar ele Falando um bagulho de flow Tipo, né Apenas flow, batalha Pra gente Cara, ele vacilou Era pra ter cortado a resposta dele Deixou a mulher com a resposta Tomou a famosa Acabou A cara do bate Mano, ossada Já foi as três voltas Tá na última agora 3x0 pro moleque já Com a vantagem muito grande Foi assim Aquele round impossível de virar Tem uma volta, pai Ela pode acertar o fatality do ano Na volta Que ela não vai ganhar essa batalha Entendeu? Vai ser o fatality do ano Mas não vai ganhar a batalha Porque já tomou três Porra, com folga Caralho, moleque Salgado da porra Me chama de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando por uma criança Então Na última Foi mais equilibrada Mesmo assim não tem mais jeito não O moleque já Ganhou o round inteiro Tem jeito Não tem jeito mesmo Aí, Alermite Já começa a esplanar de campo Mentira, mentira Quem faz sou eu Ai, caralho É, filho Tem jeito não Pode fazer o delineado Até da Beyoncé Sua batalha aí Do jeito Essa batalha aí Ficou salgada Pra tu Eita, moleque Virado no giraia Baixou Com o Milau Tá porra, rapaziada Tirou o chapéu Jogou Fatiou geral Agora vai só Catar o chapéu Jogar no cu Que fatality Tá maluco Que maluco Mandado Mano que ele é muito Terrimado com esse moleque Muito Que ele é muito Terrimado com ele Segunda E essa é uma segunda fase Da hora De verdade Essa é a segunda fase Da hora Acabou corrompido Quando tá vindo No caso Foi o que Passou na batalha Contra ele Tá ligado Que pra mim Não passou Mas Não sou jurado Segue o baile É Mas uma hora Nós vai bater de frente Menor é bom Menor tem uma vibe boa Se ele Eu vou te avisar Papai Se tu vir achando Que vai ser fofo assim Não vai ser fofo assim não Já vem Já pisando fofo Vem tranquilo Vem afobado não Que o bagulho vai ser tudo Vai ser tipo a primeira Minha do Prado No Coliseu Minha primeira Contra o Prado Foi nesse pique O Prado tava incorporado Naquela fase Jantando de porra Todos os rivais Vem afobado O bagulho ficou sincero Vai ser uma batalhão Menor é bom Menor é bom Papo reto Foi pisa de dar em ladrão Isso aí Meu Deus O moleque Que veio Um trem bala Isso é louco Esse terceiro round aí Foi mastigado Podemos dizer Que todas as voltas Do moleque Foi fatality Tá ligado Nossa O moleque Vem incorporado Caralho Caralho O maior campeão Então me chame de Johnny Isso aí Menor bom Tá ligado Né papai O bagulho é doido mesmo Era pra ele ter falado Pai Era 10 anos de corre Caralho Doidona Paguana Menor é bom Tropa Dá uma intenção No menor Valiu Dá uma intenção No menor Teu irmão Que vale dar atenção Vocês tem dado atenção E quem não vale Dá atenção Dá atenção Pra quem vale Dá atenção Entendeu Pra quem tá na correria Pra quem tá fazendo mesmo Entendeu Porque gosta do bagulho Não quem tá no hype Quem tá de momento Entendeu pai Quem caiu de paraquedas Pô menor Olha a energia do menor Pai Menor é de verdade Menor é de verdade Menor é de verdade Da hora esse menor Tipo falo Tô gostando desse mês aí Apareceu o Abdala Apareceu esse menor aí Apareceu o Nicolás Aparecido um moleque interessante Mano Dá até uma vontade De dar uma rimada Um moleque Um moleque da hora Um moleque diferente Tá ligado Te falo O Nicolás já é mais novo Então um moleque novinho Pai Você não sabe o que esperar Que nem a criança Tá ligado Esse aí já é adolescente Também é novo Também no meu O jeito de analisar o bagulho Tá ligado Mas não é tipo Tão novo contra o Nicolás Mas o menor é mais pra frente Um pouco O menor já é mais pá Um pouco Tá ligado O menor é Outra vibe Botei energia Entendeu Já apareceu o Abdala Que é o menor diferentão Diferentão A voz diferente Macumbeiro Entendeu Bagulho diferente Menor fora da caixa Menor fora da caixa Se diverte mais Do que foca em ganhar Entendeu pai Da hora Da hora Rapaziada Vejo a batalha Vejo o que vocês acharam Tamo muito misturado É aquela fé Do bagulho doido Comentar brava Pra não dar atenção Tá ligado Que é nóis Tê